Chegamos ao dia 5, recue para dar impulso e chegar no objetivo certo. Dia favorável para todos os siglos. Devemos estar mais generosos e com atitudes altruístas. A nossa alegria será contagiante. Faça um escaldapés com folhas de louro para abrir novas oportunidades de rindim. Na numerologia nós temos o 5 que promove independência, oportunidades. A cor de hoje é verde. O aroma, adoro, hein? Cedro. O anjo do dia é o Ra-ra-el. Deus conhecedor de todas as coisas. A horária favorável, 19h20, 19h40. O salmo é o 112. O cristal é âmbar. O banho, indicado hoje, é o lavanda. Profissão do dia, filatelista. Santo do dia, São Domingos Sávio. Curiosidade. Celebração na Eiti da deusa web, a deusa do arco-íris. Adoro. Orixá Oschumaré. Número da sorte, 7. Harmonize sua casa colocando dentro de todos os lugares folhinhas de louro para trazer dinheiro. Decreto. Eu sou a dedicação ao meu trabalho. Trabalhar, trabalhar, trabalhar sempre. A gente tem aqui. A gente tem aqui. Obrigado.